Falar que é brabo é mole, quero ver pegar meu mano dois SCV, porra Tropa do São Simão Tropa do São Simão Tropa do São Simão Com a bandoleira no ombro e o AR atravessado Sabe o nome desse? Inguiça blindado Sabe o nome desse? Inguiça blindado Tropa do São Simão é só soldado preparado A tropa do Urso é só soldado preparado Tropa do Lobo Mau Só soldado preparado Deixa o Lobo Mau passar e olha como ela joga Com a buceta em chama pulando igual pipoca Deixa o DT passar e olha como ela joga Com a buceta em chama pulando igual pipoca Deixa o MV passar, deixa o Tiverrão passar Deixa o GT passar e olha como ela joga Com a buceta em chama pulando igual pipoca Deixa o Timolé passar, deixa o Cadinho passar Deixa o Boris passar, deixa o Xiribão passar Deixa o BR passar, deixa o TRG passar Deixa o DLC passar E olha como ela joga Com a buceta em chama pulando Fala que é brava, mole, quero ver pegar meu mano 2SV, porra Desce na pica novinha, só pega Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha, só pega Pula, 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 trepa, trepa Desce na pica novinha, só pega Pula, pula, trepa, trepa Desce na pica novinha, só pega Então se mão Tropa do São Simão Tropa do São Simão Com a bandoleira no ombro e o AR atravessado Sabe o nome desse? Inguiça blindado Sabe o nome desse? Inguiça blindado Tropa do São Simão é só soldado preparado A tropa do Urso é só soldado preparado Tropa do Lobo Mau, só soldado preparado Deixa o Lobo Mau passar E olha como ela joga Olha como ela joga Com a Cetin Chama pulando e gol pipoca Deixa o DT passar E olha como ela joga Com a Cetin Chama pulando E gol pipoca Deixa o MV passar Deixa o de ferro passar, deixa o GT passar E olha como ela joga, com a buceta em chama Pulando igual pipó Deixa o de mulher passar, deixa o cadinho passar Deixa o Boris passar, deixa o xiribão passar Deixa o BR passar, deixa o TRG passar Deixa o DLC passar E olha como ela joga, com a buceta em chama Pulando igual pipó Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha essa perna Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha essa perna Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha essa perna